Tô abrindo o bar e fechando o bar Bebendo gachaça, dia e noite sem parar Vai! Oi! Colô de menina, abrindo e fechando o bar Ihuuu! Tô abrindo o bar e fechando o bar Bebendo gachaça, dia e noite sem parar Tô abrindo o bar e fechando o bar Bebendo gachaça, dia e noite sem parar Eu ando desorientado, feito um conceitono Abandonado por você Sofrendo, entrego a bebida, tô me embriagado Acordo de ressaca pra perder Bota, bota, bota um CD, aê! Manda, manda, manda mais um livro aqui Amigo, garçom, aumente esse som Que eu vou beber, 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 beber até cair Bota, bota, bota um CD, aê! Manda, manda, manda mais um livro aqui Amigo, garçom, aumente esse som Que eu vou beber, 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 beber até cair Tô abrindo o bar e fechando o bar Bebendo gachaça, dia e noite sem parar Tô abrindo o bar e fechando o bar Bebendo gachaça, dia e noite sem parar Com o alô de menina, enchendo e derramando Eu ando desorientado, feio de um conceitono Abandonado por você Sofrendo, entrego a bebida, tô me embriagado Acordo de ressaca pra perder Bota, bota, bota um CD, aê! Manda, manda, manda mais um livro aqui Amigo garçom, aumente esse som Que eu vou beber, 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 beber até cair Bota, bota, bota no CD aí Manda, manda, manda mais um livro aqui Amigo garçom, aumente esse som Que eu vou beber, 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 beber até cair Olha que eu tô abrindo bar E fechando bar Bebendo cachaça dia e noite sem para Olha que eu tô abrindo bar E fechando bar Bebendo cachaça dia e noite sem parar Tô abrindo bar E fechando bar Bebendo cachaça dia e noite sem parar Tô abrindo bar E fechando bar Bebendo cachaça dia e noite sem parar Hoje eu vou fazer zoeira Curtir com a mulherada Na maior bebedeira Virar a madrugada E não tem hora pra parar Vamos pra zoeira, vamos Com a luz de menina Hoje eu tô naquela de pegança Eu vou sair por aí Fazer a festa, cair na dança Eu quero me divertir Tomar uma cachaça com as minas Vou ficar muito doidão Não ligo nada, tô é no clima Na maior agitação Eu vou cair no meio da galera Se o rabo vai fazendo um almeio Enquanto pinta uma paquera Não vai nem outra, vou fechar na boca Que a noite é pouca Pro que vou fazer Hoje eu vou fazer zoeira Curtir com a mulherada Na maior bebedeira Virar a madrugada Hoje eu vou fazer zoeira Curtir com a mulherada Curtir com a mulherada Na maior bebedeira Virar a madrugada E não tem hora pra parar Com a luz de menina Hoje eu tô naquela de pegança Eu vou sair por aí Fazer a festa, cair na dança Eu quero me divertir Tomar uma cachaça com as minas Vou ficar muito doidão Não ligo nada, tô é no clima Na maior agitação Eu vou cair no meio da galera Se o rabo vai fazendo um almeio Enquanto pinta uma paquera Não vai nem outra, vou fechar na boca Que a noite é pouca Pro que vou fazer Hoje eu vou fazer zoeira Curtir com a mulherada Na maior bebedeira Virar a madrugada Hoje eu vou fazer zoeira Curtir com a mulherada Na maior bebedeira Virar a madrugada Hoje eu vou fazer zoeira Curtir com a mulherada Na maior bebedeira Virar a madrugada E não tem hora pra parar Como de menina Você é com você Uma diferença Você passa a noite inteira Me olhando Dos pés da cabeça Olhar de safadeza Querendo te chegar Será que não percebe Que eu também tô te querendo Tá bom no mundo Vendo a malícia do teu olhar Você passa a noite inteira Me olhando Dos pés da cabeça Olhar de safadeza Querendo te chegar Será que não percebe Que eu também tô te querendo Tá todo mundo vendo A malícia do teu olhar Vai ficar nessa Só me faquerando Só tá voltando Eu te pegar pra lhe beijar Sua timidez Tá te atrapalhando Entre no clima Se não vou te agarrar Vai ficar nessa Só me faquerando Só tá voltando Eu te pegar pra lhe beijar Sua timidez Tá te atrapalhando Entre no clima Se não vou te agarrar Chega nesse lero lero Vem cá que eu não me quero Vem cá que eu também quero Vem cá que eu também quero Chega desse lero lero Vem cá que eu também quero Você passa a noite inteira me olhando Dos pés da cabeça, com o olhar de safadeza Querendo se chegar, será que não percebe que eu também tô te querendo? Tá todo mundo vendo a malícia do teu olhar Você passa a noite inteira me olhando Dos pés da cabeça, com o olhar de safadeza Querendo se chegar, será que não percebe que eu também tô te querendo? Tá todo mundo vendo analyzeado teu olhar Vai ficar nessa só me paquerando Só tá faltando eu te pegar pra ali beijar Sua timidez tá te atrapalhando Entre no clima, senão vou te agarrar Vai ficar nessa só me paquerando Só tá faltando eu te pegar pra ali beijar Sua timidez tá te atrapalhando Entre no clima, senão vou te agarrar Chega nesse lero, lero Vem cá que eu também quero 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 Sem querer Vem cá que eu também quero 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 Eu também quero Não preciso te encontrar Te amar Vem cá Aê É que Eu também quero A nossa história Vem cá Vem cá Vem cá Eu também Vem cá 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 Mas tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, corre pra não lembrar Todo dia acordando na mesa de um bar Qual de menina? Meu coração tá ferido A minha vida dediquei pra ela Se ela não voltar, tô perdido Não sei o que vai ser de mim sem ela O meu coração tá ferido A minha vida dediquei pra ela Se ela não voltar, tô perdido Não sei o que vai ser de mim sem ela Juro que eu dei todo o meu amor Apostei e entreguei, mas ela foi embora Sem explicação, o meu coração Partiu me deixando aqui na solidão Juro que eu dei todo o meu amor Eu apostei e entreguei, mas ela foi embora Sem explicação pro meu coração Partiu me deixando aqui na solidão Tome, tome, corre pra esquecer Mas tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, corre pra não lembrar Todo dia acordando na mesa de um bar Tome, tome, corre pra esquecer Faz tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, corre pra não lembrar Tome, tome, corre pra não lembrar Todo dia acordando na mesa de um bar Pra você se apaixonar mais uma vez Tome, tome, corre pra não lembrar Fazendo, fazendo a diferença Meu coração tá ferido A minha vida dediquei pra ela Se ela não voltar, tô perdido Não sei o que vai ser de mim sem ela Meu coração tá ferido A minha vida dediquei pra ela Se ela não voltar, tô perdido Não sei o que vai ser de mim sem ela Juro que eu dei Todo meu amor apostei Entreguei, mas ela foi embora Sem explicação pro meu coração Partiu me deixando aqui na solidão Juro que eu dei Todo meu amor apostei Entreguei, mas ela foi embora Sem explicação pro meu coração Partiu me deixando aqui na solidão Tome, tome, corre pra esquecer Mas tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, corre pra não lembrar Tô dormindo e acordando na mesa de um bar Tome, tome, corre pra esquecer Mas tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, corre pra não lembrar Tô dormindo e acordando na mesa de um bar Tome, tome, pra esquecer Mas tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, corre pra não lembrar Tô dormindo e acordando na mesa de um bar Tome, tome, borre pra esquecer Mas tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, borre pra esquecer Tô dormindo e acordando na mesa de um bar Na mesa de um bar Porque eu sou seu homem Porque eu sou sua mulher Palmo de menina Fazendo, fazendo a diferença Foi emoção demais te encontrar de novo aqui Depois de todo esse tempo Você continua linda demais Você não sabe o que eu passei sem ter você aqui Ah, eu me perdi De tanta saudade E me encontrei Nos bares da cidade Senti vontade de te ver Quando essa solidão me machucou Ah, eu chamei seu nome Sofri todo esse tempo sem você Não consegui te esquecer e acabei voltando Estou aqui pra te dizer Que eu não fico mais nenhum minuto sem você Vem meu amor, me ame, me abraça, me assanha Me joga na cama, sou tua mulher Vem meu amor, me ame, me abraça, me arranhe E faça comigo o que você quiser Porque eu sou seu homem Porque eu sou seu homem Porque eu sou sua mulher Como de menina Foi emoção demais te encontrar de novo aqui Depois de todo esse tempo você continua linda demais Você não sabe o que eu passei sem ter você aqui Ah, eu me perdi Ah, eu me perdi De tanta saudade E me encontrei Nos bares da cidade Senti vontade de te ver Quando essa solidão me machucou Ah, eu chamei seu nome Sofri todo esse tempo sem você Não consegui te esquecer e acabei voltando Estou aqui pra te dizer Que eu não vivo mais nenhum minuto sem você Vem meu amor, me ame, me abraça, me assanha Me joga na cama, sou tua mulher Vem meu amor, me ame, me abraça, me arranhe E faça comigo o que você quiser Vem meu amor, me ame, me abraça, me assanha Me joga na cama, sou tua mulher Vem meu amor, me ame, me abraça, me arranhe Me faça comigo o que você quiser Porque eu sou seu homem Porque eu sou sua mulher Porque eu sou seu homem Porque eu sou sua mulher Porque eu sou seu homem Porque eu sou sua mulher Colo de menina Eu vi você entrar na minha vida, de repente desaparecer Assim do nada, na certa época não passa o dia ou nada pra você Eu vi você entrar na minha vida, de repente desaparecer Assim do nada, na certa época não passa o dia ou nada pra você Eu vi você entrar na minha vida, de repente desaparecer Assim do nada, na certa época não passa o dia ou nada pra você Quer saber? Tô fora, daqui pra frente vou recomeçar viver Diferente do meu jeito, sem ter ninguém dizendo o que vou fazer Eu não nego, te amo, mas tenho que aprender a conviver com isso Diferente do meu jeito, talvez daqui pra frente seja o que eu preciso Sem amor, é que a gente percebe o que se tinha antes O sofrimento traz lembrança a todo instante E a gente chega até pensar que vai morrer Sem amor, é que a gente percebe o quanto faz besteira A noite fica longa, feita a vida inteira E que não tem remédio que evite o sofrer Eu vi você entrar na minha vida, de repente desaparecer Assim do nada, na certa época não passa o dia ou nada pra você Quer saber? Tô fora, daqui pra frente vou recomeçar viver Diferente do meu jeito, sem ter ninguém dizendo o que vou fazer Eu não nego, te amo, mas tenho que aprender a conviver com isso Diferente do meu jeito, talvez daqui pra frente seja o que eu preciso Sem amor, é que a gente percebe o que se tinha antes O sofrimento traz lembrança a todo instante E a gente chega até pensar que vai morrer Sem amor, é que a gente percebe o quanto faz besteira A noite fica longa, feita a vida inteira A noite fica longa, feita a vida inteira E que não tem remédio que evite o sofrer Sem amor, é que a gente percebe o que se tinha antes O sofrimento traz lembrança a todo instante E a gente chega até pensar que vai morrer Sem amor, a gente percebe o quanto faz besteira A noite fica longa, feita a vida inteira E que não tem remédio que evite o sofrer Fogo de menina Fogo de menina Fazendo a diferença Não sei porquê Não sei porquê Você foge de mim Brinca com meu coração É sempre assim Um toque, um olhar Eu nunca sei dizer não Da boca pra fora Você diz que não vai me deixar Depois que me ama Vai embora Vai embora e nem olha pra trás Mais uma vez Eu choro pensando em você Você não me ama Por isso que não quer ficar comigo Você não me ama Eu fico insistindo em te amar Tenho o poder de me dominar De controlar Fazendo, fazendo a diferença Fazendo, fazendo a diferença Fazendo, fazendo a diferença Não sei porquê Você não me ama Você não me ama Você não me ama Por isso que não quer ficar comigo Você não me ama Eu fico insistindo em te amar Tenho o poder de me dominar Tenho o poder de me dominar Tenho o poder de me dominar De controlar Que meus sonhos vão Você não me ama Por isso que não quer ficar comigo Você não me ama Eu fico insistindo em te amar Tenho o poder de me dominar De controlar Que meus sonhos vão Juntos novamente para a vida inteira Eu e você contando estrelas Juntos novamente nós vamos ficar E nunca mais nos separar Como de menina Fazendo, fazendo, fazendo a diferença Depois de tanto tempo foi que eu percebi Que orgulho não vale nada A gente se perdeu sozinho e estou aqui Você sofrendo calada Eu tenho tanto pra dizer Mas sempre tive medo De te encontrar com outro alguém Guardei segredo A vida sem você aqui É uma droga Confesso que sempre te amei Quero você de volta Juntos novamente para a vida inteira Eu e você contando estrelas Juntos novamente nós vamos ficar E nunca mais nos separar Juntos novamente para a vida inteira Eu e você contando estrelas Eu e você contando estrelas Juntos novamente nós vamos ficar Juntos novamente nós vamos ficar E nunca mais nos separar Colo de menina Colo de menina Governo e ganhando Fazendo, fazendo... Fazendo a diferença Depois de tanto tempo foi que eu percebi Que orgulho não vale nada A gente se perdeu sozinho e estou aqui Você sofrendo calada Eu tenho tanto pra dizer Mas sempre tive medo De te encontrar com outro alguém Guardei segredo A vida sem você aqui É uma droga Confesso que sempre te amei Quero você de volta Juntos novamente para a vida inteira Eu e você, contando estrelas Juntos novamente nós vamos ficar E nunca mais nos separar Juntos novamente para a vida inteira Eu e você, contando estrelas Juntos novamente nós vamos ficar E nunca mais nos separar Juntos novamente para a vida inteira Eu e você, contando estrelas Juntos novamente nós vamos ficar E nunca mais nos separar Juntos novamente para a vida inteira Am, 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 colo de menina Ei, que tal bater um papo de amor com você Trocar umas ideias Senta falar de nós Tentarmos nos entender Quero te conhecer E pra você me apresentar Eu sou o seu futuro E tenho muito pra lidar Você é um sonho que sonhei Quando te vi me apaixonei Porque eu nasci pra te amar Sai, sai, sai que eu não te quero Vai, vai, vai que eu tô em outra Cai, cai, fora de uma vez Namora, você nem louca Sai, sai, sai que eu não te quero Vai, vai, vai que eu tô em outra Cai, cai, fora de uma vez Namora, você nem louca Ei, que tal bater um papo de amor com você Trocar umas ideias Senta falar de nós Tentarmos nos entender Quero te conhecer E pra você me apresentar Eu sou o seu futuro E tenho muito pra lidar Você é um sonho que sonhei Quando te vi me apaixonei Porque eu nasci pra te amar Te amar, te amar Sai, sai, sai que eu não te quero Vai, vai, vai que eu tô em outra Cai, cai, fora de uma vez Namora, você nem louca Sai, sai, sai que eu não te quero Vai, vai, vai que eu tô em outra Cai, cai, fora de uma vez Namora, você nem louca Como de menina É assim, faz a diferença Ei, que tal bater um papo de amor com você Trocar umas ideias Senta falar de nós Tentarmos nos entender Quero te conhecer E pra você me apresentar Eu sou o seu futuro E tenho muito pra lidar Você é um sonho que sonhei Quando te vi me apaixonei Porque eu nasci pra te amar Sai, sai, sai que eu não te quero Vai, vai, vai que eu tô em outra Cai, cai, fora de uma vez Namora, você nem louca Sai, sai, sai que eu não te quero Vai, vai, vai que eu tô em outra Cai, 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 fora de uma vez Namora, você nem louca Ei, que tal bater um papo de amor com você Trocar umas ideias Senta falar de nós Tentarmos nos entender Quero te conhecer E pra você me apresentar E pra você me apresentar Eu sou o seu futuro E tenho muito pra lidar Você é um sonho que sonhei Quando te vi me apaixonei Porque eu nasci pra te amar Sai, sai, sai que eu não te quero Vai, vai, vai que eu tô em outra Cai, cai, fora de uma vez Namora, você nem louca Sai, sai, sai que eu não te quero Vai, vai, vai que eu tô em outra Cai, cai, fora de uma vez Namora, você nem louca Sai, sai, sai que eu não te quero Vai, vai, vai que eu tô em outra Cai, cai, fora de uma vez Namora, você nem louca Conte, menina Você, você não é diferença Foi duro demais te perder Eu vi o que ouvi de você Doeu demais em mim Não sei viver assim Sem o seu amor Tudo é solidão Sem o seu amor O meu real é ilícão A minha vida é tão vazia Sinto o meu peito chorar O dia Te pedindo pra voltar Pego aquele dia E você foi embora A minha alegria Saiu de porta fora Deixei a porta aberta Te esperando voltar Volte amor Meu peito é seu lugar Volta pra mim amor Meu peito é o seu lugar Colo Colo de menina Fazendo, fazendo a diferença Foi duro demais te perder Eu vi o que ouvi de você Doeu demais em mim Não sei viver assim Sem o seu amor Tudo é solidão Sem o seu amor O meu real é ilusão A minha vida é tão vazia Sinto o meu peito chorar Sinto o meu peito chorar Todo dia Te pedindo pra voltar Lembro aquele dia Que você foi embora A minha alegria Saiu de porta fora Deixei a porta aberta Te esperando voltar Volte amor Meu peito é seu lugar Volta pra mim amor Meu peito é o seu lugar Volta pra mim amor Meu peito é o seu lugar Volta pra mim amor Meu peito é o seu lugar Volta pra mim amor Meu peito é o seu lugar Volta pra mim amor Meu peito é o seu lugar Como vai ficar meu coração Se você partir Por favor fala pra mim O que está acontecendo O tempo passa tão depressa Eu vi tudo acontecer Vejo nós dois namorando Como é bom ter você Quando estou longe A saudade Tenta sufocar Não vejo a hora De te ver Pra gente se amar Se eu chego em casa Você xinga Tem toda a ação Não vai embora Minha vida Não me deixe na mão Como vai ficar meu coração Se você partir Por favor fala pra mim O que está acontecendo Como vai ficar meu coração Se você partir Por favor fala pra mim O que está acontecendo Falo de menina Fazendo, fazendo a diferença O tempo passa tão depressa Eu vi tudo acontecer E nós dois namorando Como é bom ter você Quando estou longe A saudade Tenta sufocar Tenta sufocar Não vejo a hora De te ver Pra gente se amar Se eu chego em casa Você xinga Tem toda a razão Não vai embora Minha vida Não me deixe na mão Como vai ficar meu coração Se você partir Por favor fala pra mim O que está acontecendo Como vai ficar meu coração Se você partir Por favor fala pra mim O que está acontecendo Amor, por favor Não me deixe nessa solidão Não faz assim com quem te ama Não maltrata coração Não maltrata coração Não maltrata coração Oh, color de menina Fazendo, fazendo a diferença Altas horas da manhã Meu telefone chama Ela liga só pra dizer Que também me ama No meu pina aparece O nome de um amigo Foi um jeito que eu achei Pra não correr perigo Imagine como fica a minha situação Convivendo com as duas No meu coração Ela puxando Converse a outra do meu lado Eu desfaço com sorriso Digo que ligaram errado E todo dia é a mesma história Quando desligo Sei que ela chora Seu corpo está na cama E o pensamento está com ela E desse jeito eu vou levando a vida Já fiz de tudo e não deixo saída Mas desde filial As tuas eu amo igual Não sei o que fazer Fazer o que? Fazer o que? Falar pra frente a vida continua Fazer o que? Fazer o que? Não tenho culpa de amar as duas Fazer o que? Fazer o que? Falar pra frente a vida continua Fazer o que? Fazer o que? Não tenho culpa de amar as duas Como de menina Fazendo, fazendo a diferença Altas horas da manhã Meu telefone chama Ela liga só pra dizer Que também me ama No meu pina aparece O nome de um amigo Foi um jeito que eu achei Pra não correr perigo Imagine como fica A minha situação Convivendo com as duas No meu coração Ela puxando Converse a outra do meu lado Eu desfaço com sorriso Digo me ligar o errado E todo dia é a mesma história Quando desligo Eu sei que ela chora Meu corpo está na cama E o pensamento está com ela E desse jeito eu vou levando a vida Já fiz de tudo e não deixo saída Uma crise filial As tuas eu amo igual Não sei o que fazer Fazer o que, fazer o que Fala pra frente A vida continua Fazer o que, fazer o que Não tenho culpa De amar as duas Fazer o que, fazer o que Bala pra frente A vida continua Fazer o que, fazer o que Não tenho culpa De amar as duas E todo dia é a mesma história Quando desligo eu sei que ela chora Meu corpo está na cama e o pensamento está com ela E desse jeito eu vou levando a vida Já fiz de tudo e não deixo saída Matriz e filial, as tuas eu amo igual Não sei o que fazer Fazer o que, fazer o que Bola pra frente a vida continua Fazer o que, fazer o que Não tenho culpa de amar as tuas Fazer o que, fazer o que Bola pra frente a vida continua Fazer o que, fazer o que Não tenho culpa de amar as tuas Fazer o que, fazer o que Bola pra frente a vida continua Fazer o que? Fazer o que? Não tenho culpa de amar as duas